Hora de conversar com o nosso Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Um juiz definiu uma fiança para aqueles três policiais que são acusados também pelo assassinato de George Floyd. É aquele valor que foi definido exatamente para que os caras não tenham condição de pagar mesmo, né, Barão? Bom dia pra você. Exatamente, Megali. Não é fácil pagar um milhão de dólares. Se eles entregarem as armas, o valor cai para 750 mil dólares. Ou seja, não é um valor que todo mundo consegue ter no bolso. Por isso, os três continuam presos, além do policial que, de fato, matou o George Floyd, Derek Chauvin. Esse já está preso há mais tempo, com uma acusação mais grave. As manifestações prosseguem aqui nos Estados Unidos de uma maneira muito mais pacífica, muito mais ordeira. Ontem, aqui em Nova Iorque, mais uma vez, prisões foram realizadas após as 8 horas da noite. Afinal de contas, continua imposto, continua valendo o toque de recolher até o próximo domingo. Entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, ninguém pode sair de casa. Alguns manifestantes continuaram na rua após as 8 horas da noite, por isso a polícia acabou prendendo. Por outro lado, em Washington, na capital americana, o toque de recolher já foi suspenso. Então, não tem mais toque de recolher por lá. A proteção ali, próxima à Casa Branca, também foi reduzida. Antigamente, as pessoas estavam colocando barreiras bem distantes para que os manifestantes não chegassem próximos. Agora já está, mais uma vez, pertinho ali da Casa Branca. A Casa Branca não tem tanta proteção assim no dia a dia, mas ainda tem ali agora uma proteção maior nesse momento. Então, as manifestações prosseguem por aqui, Megali, e não dá para saber quando elas vão terminar. A gente está acompanhando esse processo. Ontem, eu fiquei muito próximo de uma manifestação, porque teve uma celebração aqui no Brooklyn, em Nova Iorque, e com a presença do Terence, irmão do George Floyd, ele mora no Brooklyn, e milhares e milhares de pessoas atravessaram a ponte do Brooklyn. Foi uma cena impressionante até chegar aqui em Manhattan. E assim, eu continuei acompanhando um grupo mais radical. E pela primeira vez, acho que na minha vida, eu vi a tal da liberdade de cada um se expressar de uma forma mais cristalina. Os caras xingavam a polícia de uma forma absurda. Como é que se fala, como é que se soletra racista, NIPD, que é a polícia de Nova Iorque, né? O que vocês querem mostrar para a polícia? O dedo do meio, e todo mundo ali, a polícia na frente, né? Mostrando o dedo do meio para os policiais. Ou seja, eu nunca vi uma forma tão clara, cristalina, de liberdade de expressão, sem nenhum tipo de resposta da polícia aqui de Nova Iorque. Estava ali acompanhando esse cenário, que para mim foi a primeira vez de uma forma... Eu fiquei só imaginando no Brasil algo semelhante. Eu acho que seria impossível nesse estágio da nossa história no momento, viu? O Barão, eu queria mostrar. Eu quero convidar o nosso ouvinte para que nos visite no YouTube. A gente vai mostrar imagens, mas eu já aviso que quem tomou café da manhã talvez se sinta enjoado. Porque vocês se lembram daqueles desafios que surgem na internet, vez por outra? O desafio de você tirar uma foto reto, e depois tirar uma foto em cima da geladeira. Esse desafio do balde de gelo. Desafios que surgem pela internet. Surgiu um negócio nos Estados Unidos, que está fazendo muito sucesso, exclusivamente entre pessoas brancas, mas não qualquer branco. O cara tem que ser realmente um racista declarado e um ser humano deplorável. É o Floyd Challenge. O desafio de Floyd. Já viu isso aí, Barão? Eu vi, Megali. Eu nem gosto de falar muito dessas bobagens aí, cara. Que eu acho que é para dar ideia para a gente que tem cabeça fraca, né? Mas essa idiotice que quem está vendo no YouTube agora está vendo no vídeo, a pessoa fica ali com o joelho em cima do pescoço do outro cidadão que está embaixo. Enfim, é uma coisa deplorável. Eu não entendo como é que o ser humano começa a entrar nessa maluquice aí. Ontem a gente acompanhava aqui várias manifestações em que as pessoas faziam mais de oito minutos de silêncio, né? Que foram os oito minutos que o policial Schoen ficou em cima do pescoço do George Floyd. E tipo da coisa que não dá para acreditar que um ser humano faça com o outro, independentemente da cor. É incrível o que o estrago que a ideologia exacerbada pode causar no nosso cérebro e na nossa moral. A gente tem o caso aqui no Brasil do assassinato da Marielle Franco. A Marielle Franco foi morta e eu até entendo quem ache que a mídia e, enfim, a política de uma maneira geral dê um espaço desproporcional à morte da Marielle, sendo que há muitos outros políticos que são assassinados. Ok, eu acho que esse é um argumento válido. Mas tem pessoas que, por causa disso, por causa dessa divisão ideológica, transformam uma vereadora morta, contra quem nunca houve nenhum tipo de acusação de malfeito ou de desvio, era, para todos os efeitos, uma pessoa boa, numa inimiga. A ponto de um deputado, um dia desses, aparecer com uma camiseta na Câmara dos Deputados, escrita Marielle vive, e aí embaixo, enchendo o saco. Então você transforma uma pessoa assassinada, uma vítima de uma violência inominável, numa inimiga. E aí esses caras, por motivos ideológicos, ou sei lá porquê, transformam o George Floyd, uma vítima de um crime brutal, num inimigo. Alguém que deve ser sacaneado, diminuído, escrachado nas redes sociais. Olha, o que está acontecendo com o ser humano? É, mas é gente imbecil, né? Desculpa, tem cocô na cabeça, não tem outra coisa. É, mas tem gente com cocô na cabeça que chega à nossa Câmara dos Deputados. Tem, tem também, mas é uma gente imbecil, não tem outro nome. Ô, Barão, e os cassinos em lá? Diga lá, meu amigo. É isso que eu ia falar, Megali. Eu estava ouvindo agora há pouco a Sheila falar sobre a liberação, em São Paulo, no horário local das atividades. Aqui em Nova Iorque, na segunda-feira, algumas atividades vão voltar a serem abertas, ainda falando agora sobre a pandemia do coronavírus, não mais sobre o caso do George Floyd. Construção civil, varejo com atendimento na calçada, restaurantes e bares em espaços abertos. Eu vi umas imagens de Paris, ontem já tinha alguns restaurantes aqui, mesmo fora da lei, funcionando na calçada. Mesinhas para tudo quanto é lado, o pessoal está sedento por isso. Agora, a gente tem uma imagem aí, para quem está acompanhando no YouTube, da reabertura dos cassinos em Las Vegas. Dá uma olhada para quem está acompanhando agora, quem pode ligar no nosso canal no YouTube, no Rádio Band News FM, completamente lotados, a maioria sem máscara. Ou seja, não há nenhum tipo de preocupação nessa retomada e parece que é como se fosse uma reabertura do último dia. Porque olha quanta gente está nesse cassino, nesse momento, em Las Vegas. O pessoal reaproveitando a vida mesmo no limite, essa é a impressão que dá. É, todo mundo fazendo a roleta russa, ele está todo mundo amontoado. Agora passou um de máscara, dois? Dois, três. Mas são dois, três e meio a centenas de pessoas. Impressionante. Barão, bom trabalho para você, meu velho. Vai ser um longo dia, a gente volta a conversar na segunda-feira. Um abração, bom fim de semana para todo mundo aí no Brasil. Valeu, até. Valeu. 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 Obrigado.